E aí pessoal, beleza? Estamos aqui no Subnaut, que esse aqui é o nosso décimo episódio já E pra comemorar o décimo episódio, eu vou fazer algumas mudanças aqui Mudanças de atitude, digamos assim, né? Não sei, vou arriscar mais no Subnaut, que eu ando muito só pra lá e pra cá e tal Tô com que arriscar mais e buscar coisas novas, né? Buscar mais novidades Justamente por esse motivo, eu tô aqui com uma das câmeras da sala de scanner, né? Dando uma geral aqui em volta pra ver se eu acho alguma coisa interessante Será que eu já vim aqui? Não tô lembrando de ter vindo aqui não, deixa eu ver Deixa eu investigar ali em volta aqui pra ver se eu já tive aqui alguma vez Opa, olha ali, ó Isso aqui, opa, nossa batida É um PDA, ótimo, eu não vim aqui não Tem que ter uma porta pra abrir, pelo jeito, mas acho que deve ser pra sair do prédio Batendo aqui até dizer chega com a minha mini câmera Tá, onde é que isso aqui é? Deixa eu olhar lá pra nossa sala de scanner Olha só, é pro... Pô, é bem pertinho, cara Não, não é pertinho não É 250 metros aqui da nossa sala de scanner É um PDA pra NW Tá, beleza, então tá, então vamos lá Vou deixar a câmera aqui mesmo A logística dessa minha base, minha base tá tão mal montada que é o caminho mais fácil pra pegar o meu submarino e sair da base Essa é outra coisa que eu quero fazer, eu quero ver se eu arrumo um lugar legal e... E... E olha aqui, olha Onde é que eu bati, não é bati, nossa, bati na minha base Arrumo um lugar legal e faço uma base nova, velho, porque essa aqui tá uma bagunça Tá, minha scanner room Essa daqui E agora tem a NW, vamos ver NW, cerca de 200 metros Vou pegar aquele PDA aqui que vai ter de bom pra gente ali Não é essa base aqui Que eu já vim Vim no começo do game até Então, mais adiante Eu acho Isso eu vou achar de novo Ai, cadê o negócio? Cadê o W? Ah, tá ali, ó Não, não é ali, ali Não, ali é outra coisa Rapaz, eu não tô achando o negócio Cadê? Cara, eu acho que eu tô lendo a bússola errado, tá? Sério mesmo Pra cá Só pode ser, vamos ver agora Eu acho que eu tô fazendo a leitura errada da bússola Vamos lá Vou tirar a prova agora e ver se eu tô lendo a bússola errado Vou dar uma editada aqui e já veremos o resultado Sabe que eu não precisava nem ter lendo a bússola, sabe? Era só eu ter visto aqui o negocinho da câmera Foi onde eu deixei a câmera, né? Vendo e aprendendo, né? Cara, como é que eu não me dei conta disso antes? Só eu deixar a câmera lá e depois ir onde eu deixei a câmera Eu tenho a marcação dela Olha a camerazinha que bonitinha Que graça, hein? Caraca, Guilherme A gente vai aprendendo Aos pouquinhos a gente aprende Vamos lá Tá aqui o lugar que eu queria vir Perfeito Engraçado Eu me lembro desse vale aqui Mas eu não lembro de ter entrado nessa estrutura E de qualquer forma eu vi um PDA ali Que eu não tinha visto outra vez Então vamos pegar Vou pegar aqui um pouquinho de titânio, né? O que mais nós temos aqui? Opa, esse aqui eu não tenho, eu acho Só é decorativo, eu acho Enfim, tá aqui o PDA, ó Show de bola Deixa eu ver se eu pego mais alguma coisa de boa aqui Um pouquinho mais de titânio Ah, tá bom, opa, legal O que tem aqui? Uma jotinha Aqui também já tem Me dá meu oxigênio, né? Porque eu sou campeão de Opa, isso que eu também já tenho Cara, com certeza isso aqui é porta pra rua Mas eu vou abrir igual Não, não é pra rua não Tem coisa aqui, aí sim Pra avaliar eu tava errado Opa, isso aqui é legal Isso aqui eu tô precisando Meu oxigênio tá quase acabando Mas vai ter que dar Deixa eu pegar o oxigênio Depois eu venho aqui de novo Pra ver se tem mais coisa Meu Deus, não tranca, não tranca Vai, vai, vai Aqui aqui nos submarinos, vamos lá Boa Vamos respirar aqui com calma Foi de bola aquela blueprint ali Modification Station se não me engano Pra fazer uns mods bem legais Pra meus equipamentos Depois eu vou olhar isso aí com calma E deixa eu ir de novo naquela salinha ali Porque eu acho que eu deixei alguma coisa pelo caminho ainda Onde é que era mesmo? Opa, olha aqui Nossa senhora Vamos por partes Com calma, né? Acho que eu já tenho Mais alguma coisa aqui Isso aqui dá pra fazer Pra copiar alguma coisa? Não, né? Tá aqui, eu acho que é isso Ah, olha só Agora que eu vi Isso aqui eu não precisava De ter Mas fiquei sem bateria Eu não precisava ter Ter aberto aquela porta Tinha essa passagem aqui Ela que tava aqui Beleza Tá Valeu a pena ter vindo aqui Já senti firmeza aí No episódio 10 Beleza Consegui algumas coisas interessantes aqui Tem mais uma coisa que eu queria fazer Que é exatamente no lado oposto De onde eu tô Mas eu vou ali rapidinho Nós vamos utilizar aqui A nossa ferramenta Muito útil Que é a tal da edição de vídeo Pra chegar mais rápido lá E quando eu chegar lá Eu tô de volta Quando eu chegar lá Nós voltamos aqui Com o nosso episódio 10 Bem Eu acho que a gente tá quase lá já Esse lugar que eu quero ir É uma É um rack também Que eu já Já estive Ali, ali Eu já estive aqui antes Tá Mas Numa outra passagem Eu descobri que tem mais coisa Pra explorar aqui Só que É bem complicadinha De explorar Então Eu queria vir com todo cuidado Do mundo E vai ser agora Se eu lembrar Onde é que é a entrada Acho que é aqui pra cima Se não me engano Ó Acho que é aqui Vamos lá O barulho foi esse Eu não gostei Mas tudo bem Não, não é que não Onde é que era mesmo? Esses 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 Negócios Aqui Principalmente quando é grande Assim Cara É bem complicado Achar uma entradinha As vezes tu olha Tu enxerga Tu entra E depois Tu volta Aqui Tu não vê mais Sabe Era aqui Assim Onde é que é Será? Deixa eu pegar um pouquinho De ar aqui Já e dar uma pensada Eu vou tentar Ao invés de ficar nadando Dar uma banda Com o Simoff Em volta Pra ver se eu vejo a entrada Tenho certeza Que tem uma entrada Porque eu vi Cheguei a entrar Só que eu não avancei Onde é que é Será Rapaz Aqui tem uma porta Mas essa porta aqui Não é possível Abrir por fora É ali Certeza Que é isso aqui Então eu vou deixar Aqui Essa O Simoff Iluminando Aqui Pra quando eu Querer voltar Pelo menos Se eu ver a luz Eu vou saber Onde é Onde é Onde eu volto O inventário cheio Nossa A quantidade Que eu peguei De titânio Meu Deus Bom Vamos lá Depois eu jogo Um pouco fora Pra cá Nossa Olha aqui Um PDA Tem muita coisa Nesse show Cara Eu tenho que Eu Dar uma olhada Nesse PDA Depois Vamos ver O que tem pra cá Eu tenho que me lembrar Desse caminho Depois pra voltar Se não Tem uma escadaria Nossa Meu oxigênio Já tá meio zoado Ali tem um pouco De titânio Seguinte Tem bastante titânio Aqui então Antes de Explorar Isso daqui Eu vou Eu vou dar uma chegadinha Lá na base Novamente E vou Guardar E vou Guardar alguns itens Já 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 Eu tô de volta É ali em cima Barbar Na próxima Eu vou acertar Agora Já volto Pronto Já dei aquela organizada No meu inventário Larguei alguma coisa Lá na base Estou de volta Aqui Nesse local Pra gente explorar Podem ver Que já ficou noite Passou um tempinho Agora que eu vi O meu O meu O meu Simoth Tá bem danificado Deixa eu consertar Ele rapidamente Porque senão Quando eu vou ver Eu tô sem Simoth Feito Como é que liga a luz Dele mesmo Liga a luz Do Simoth Aqui ó Eu vou deixar a luz Aqui né Novamente Pra Quando eu tiver perdido Se eu ver a luz Eu sei que ia sair daqui Bom tá Vamos lá De novo Eu já olhei Não tem nada Vem pra cá Essa escadaria aqui Também não tinha mais nada Se não me engano Aqui tinha algumas coisas Eu queria pegar Porque eu quero mais titânio Tem mais um negócio Show Tá Pra lá É a saída E agora Tem mais coisa pra cá Só tem que lembrar Onde é que é Onde é que é mesmo Pessoal Tá Eu vim Daqui Perfeito Aqui ó Não Isso aqui é uma caixa Dinamo Não é nada Cara eu tenho certeza Que eu vi outra entrada aqui Tá lá ó Ali embaixo Beleza Só vou voltar agora Antes de ir naquela entrada Porque Eu fiquei muito tempo Pra achar agora Aqui o negócio Acabei ficando com pouco oxigênio Nossa eu já me perdi Anota aqui ó Vou pegar o oxigênio Também como se move Feito E aqui ó Aqui embaixo Boa Tá agora Aqui é outro labirinto Eu vou Pra baixo não tem nada Não ótimo Pra cá então Única opção de caminho Show Nossa tem bastante coisa Aqui eu acho Tem mais um lugar Ali pra baixo Uma água Vamos parar de pegar Esses fragmentos Que eu tô perdendo tempo E daqui a pouco Eu tô sem oxigênio Isso aqui eu tenho já Não lembro Acho que eu tenho Mas Vou arriscar Não acho que eu não tenho Um de vinte Meu Deus do céu Que peça é essa Essa é importante Mais água Aqui ó Aqui outra peça Cara eu vou ficar sem ar Com certeza Eu tô apavorado já Vou analisar rapidamente Eu vou voltar de novo Cara que complicado Vim aqui Tem que subir né Aqui se eu não me engano É aqui ó Sobe aqui Cara eu não posso errar Isso aqui Acho que é pra cá Isso pra cá Aí agora Meu Deus Onde é que é mesmo? Aqui ó Vem cá É um labirinto Tá aqui assim ó Beleza Liga oxigênio De novo ali Será que Será que vale a pena Eu ir com Esse glide aqui? Deixa eu botar o sig glide Eu tenho um pouquinho Mais de velocidade Daí né Já tem uma lanterninha Também interessante Tá Não é uma lanterninha Muito boa não Mas tudo bem Vai cá Agora onde que é mesmo? Perdi de novo já Cara me perdi total Essa lanterna aqui É muito ruim Cara não Nossa senhora me perdi total Vamos voltar Pegar oxigênio de novo Começa tudo de novo A lanterna desse azul aí Não me atrapalha Essa parte que eu sei Tranquilo Mas agora aqui Eu troco pra outra Tá Esse aqui É agora onde que é? Aqui ó Nossa cada vez parece que Muda de lado o negócio Isso mesmo Vamos lá Beleza Aqui eu já olhei Pra outra peça aqui Igual aquela Isso aí deve ser muito bom Pra ter 20 peças Meu Deus Então o que mais tem aqui Mais água Não serve pra nada Aqui eu não quero Porque eu já tenho isso aqui Eu já tenho O que tem aqui mais? Nossa senhora O que você já tem? Bom tem bastante Metal aqui pra mim Esse aqui é o tempo de descer Que rapidinho dá Eu acho né O que tem aqui? Olha só o que é isso Nossa Nossa que importante Cara Eu já tenho isso aí Não é possível Eu achava que eu não tinha Bom Deixa eu voltar correndo aqui Porque pessoal Vou ficar sem oxigênio Em qualquer momento Então Deixa eu voltar Vou tentar vir novamente aqui ainda Onde é que é agora? Vou sair dali Olha aqui Olha só A gente com pouco ar E ele fica trancando Só pra estar nervoso Aqui Se o cara Tem facilidade de ficar tonto Aqui ele fica tonto fácil Agora eu pergunto pra vocês Como é que eu faço isso aqui Com VR Realidade Virtual Impossível Sinceramente Impossível fazer isso aqui Com Realidade Virtual Entrar do jeito que eu entrei ali Porque se aqui no monitor Tu já perde a referência Super fácil Imagina com óculos Não tem como Vitor Nem enlouquece De De Tabela ainda Tentar entrar aqui Com óculos Vitor Que loucura Vamos lá Vocês podem ver Vocês devem estar percebendo Na câmera Que eu vou fazendo assim Com a cabeça Tô ficando tontinho Aqui tinha alguma coisa Esqueci alguma coisa Que eu não lembro mais Nossa Tem outra aqui Ou é a mesma É outro lugar aqui Meu Deus Nossa Nossa cara Que loucura Tá Quantidade Não Aqui eu Já vi que eu fiz bobagem Entrar aqui Onde é que eu vou sair aqui Caraca O que é isso É Ah não tem saída aqui Não tem Óbvio que não Pra eu morrer Olha aqui Natural Selection Que que é isso Tá cara Eu vou morrer Certeza Droga Onde é que eu tô Cara Eu não sei A saída mais Aqui Ah me perdi Já era Que droga Pessoal Eu não acredito Cara Eu não acredito Sinceramente Eu não acredito Nisso Eu não sei A saída Aqui ó Não vai dar tempo Cara Eu tô totalmente Perdido Aqui ó Não Aqui eu desci De novo Ai 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 Cara Que loucura Tá isso aqui Já era Eu não faço ideia De onde eu tô Aqui Tá Desci de novo É aqui Eu morri Cara Mas 5 segundos Eu me salvava Eu não acredito Que droga Pessoal Eu perdi Nossa Eu perdi Muita coisa Meu magnetite Eu não perdi Tá Eu consegui Algumas coisas Interessantes Que droga Pessoal Tô Nossa Agora fiquei Não vou nem dizer O que eu fiquei Tá Deixa eu Seguinte Porque tinha um negócio Que eu queria fabricar Aqui Vamos ver se eu vou conseguir Fabricar Olha isso aqui Eu tava querendo fabricar Isso aqui há um tempão Já É um rifle Pra poder Paralisar as coisas Acho que isso aqui Vai ajudar Pra poder Explorar mais O mapa Em vários lugares Tem os leviatãs Por exemplo Tipo Não tem o que fazer Se eu puder Paralisar eles Aí a coisa Começa a ficar melhor Beleza Já fiz isso aqui E tinha mais outra coisa Que eu queria fazer Opa Não Não é aqui Desculpa Tinha mais uma coisa Que eu queria fazer Que na verdade Isso O computador Tá me dando uma dica Motivacional E falando de um cara Que sobreviveu um tempo Eu Isso aqui eu quero usar A outra coisa Que eu quero fazer É Construir Uma Um negócio Pra fazer upgrade No meu Minus submarino Que é Pra cá Aqui ó Muito estranho Ah Ah ele vai abrir alguma coisa Pra lá Vamos ver É Acho que ele abriu É Ah tá Beleza Tá aqui ó Tá pra acessar Tranquilo Só que pra eu poder Fazer alguma coisa Eu tenho que estar Com o meu simoff Aqui Onde é que tá meu simoff Ah já sei Que legal De colar Acabei de lembrar Desse pequeno detalhe Vamos lá buscar Então o nosso Minus submarino A gente morre E as coisas Ficam no lugar Já que eu tô Com o inventário vazio Eu perdi tudo Porque eu morri Eu vou Pegar alguma coisa Aqui no caminho Pegar algum ferrinho Pra Se tiver Aqui ó Que tem Pra poder fazer Um pouquinho De Mostrar mais algumas Coisinhas Será que eu já tenho Isso aqui Eu acho que eu já tenho Nem dá pra fazer Isso aí Tá Esse que eu não já tenho Beleza Show Ótimo Vamos lá buscar o simoff Pronto Tá aqui o nosso Minus submarino Mesmo lugar Que eu deixei Será que eu entro De novo Tento pegar Mais alguma coisa Será Sim Eu decidi que sim Vamos ver se consigo Recuperar alguma coisa Que eu perdi Aqui Vamos lá Olha aqui Tá aqui tudo Aqui Olha só Ah garoto Boa Aí sim Pegar essas aguinhas Aqui né Já vou tomar Uma pra não ocupar Tanto espaço No meio Pô Valeu a pena Viu Sabia Sabia não Na verdade eu não sabia Não Valeu a pena Show de bola Nossa Titânia até dizer Chega Eu vou ter que construir Um armário novo Pra guardar tudo Será que eu tento Explorar de novo Hum Será É Vamos de novo sim Uma última vez Cara Eu acho que eu tô Pegando jeito aqui Se bem que outra vez Eu me perdi bonito Então mas Vamos lá Vamos de novo Ó mais uma Vai Será que dessa vez Dá certo É bem improvável Mas tudo bem Vamos lá Tá Eu tinha que descer Aqui Ou era na outra Tá Eu acho que era na outra O que que é isso aqui Opa Coisa nova Já valeu a pena Viu Não Então isso aqui eu já tenho Eu acho Deixa eu ver Isso eu já tenho Tá Aqui eu já tenho também Já tenho Já tenho tudo Aqui Aqui não tem mais Nenhuma saída Nessa sala Né Então não era aqui Beleza Então agora Eu vou lá pegar Mais ar E Que que é isso aqui Nossa Aí sim Ó Boa 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 Tá Agora Mais do que nunca Eu preciso Voltar e pegar Vamos lá Pra cá Bem tranquilo Agora eu tô tranquilo Que eu tô dominando Oi Vocês estão vendo A informação que eu baixei ZZCGVV Que língua é essa? Não faço ideia Deve estar corrompida Essa informação Alguma coisa assim Vamos lá Vamos dar um fast forward aqui Pra 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 Onde O local que interessa Pronto né Estamos aqui já no caminho Daquele local que eu Antes eu fui E não consegui sair Aliás demorei muito pra sair Daí acabei morrendo Ou esse aqui já é outro lugar Tanto lugar nessa nave Que eu já não sei mais nada Pessoal Não é aqui mesmo Eu cheguei aqui antes E não conseguia sair Agora eu já sei onde sai Pelo menos Espero que eu acho que Não tem mais nada Pra mim aqui Eu vim aqui Porque eu sou besta mesmo É É possível Não tem mais nada mesmo Pra mim É Tá aqui o posto De nada Verso election Na verdade Eu vim aqui Só pra isso Ai Tá aqui Tá aqui a saída Você vai fazer Opa Olha aqui Olha aqui Olha aqui Pô Valeu muito a pena PDA Show 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 Vambora 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 Porque eu quero sair daqui Bem vivinho Não quero perder mais nada Pra cá Valeu muito a pena Essa nossa exploração Aqui se eu conseguir sair Vamos ver Daqui Valeu muito a pena a exploração Não foi muito fácil Mas Foi bem Bem legal É isso que é legal Porque eu já tinha vindo aqui Nessa nave Eu não tinha entrado Nessa parte Aqui Eu tinha achado Que eu tinha visto tudo Já Só que Se for reparar Olha o tamanho Desses destroços No começo do vídeo Vocês vão ver Eu falei que eu não lembro Como é que falava São destroços O rack O tamanho dos destroços Então é Muitas estruturas Tinha que ter mais coisa Mesmo Tipo a frente da nave Isso aqui Sei lá o que é isso Bom Deixa eu ver se não tem mais nada Aqui embaixo Só pra né Sair de consciência tranquila Tem uma peça metálica ali Onde é que era Estou mais enxergando Agora Está ali O que é isso Ah, esse prender 1 já tem Mal dá pra ver o negócio Tá com o inventário cheio Não adianta me emocionar muito aqui Eu só dou uma conferida Pra ver se não tem nada De muito interessante Aqui em volta Creio que não Porque Como eu disse É a segunda vez Que eu vim aqui já E É Acho que é isso mesmo Pessoal Bem Acho que ficou legal Pro nosso décimo vídeo Ficou Pelo menos eu gostei bastante Gostei de Me diverti bastante Aqui Explorando Um pouco mais Aqueles destroços Ali Achei muita coisa legal Agora eu tenho que escutar O que tem naqueles PDAs Ler o que tem ali Pra ver se eu tenho Alguma dica legal De algum outro local Pra eu ir visitar Vamos ver pessoal Chegando aqui Na nossa base Eu acho que eu vou encerrar Esse episódio dessa Por aqui Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E deixa um comentário Pra gente poder trocar uma ideia Tá bem Valeu pessoal E até o episódio outro Muito em breve Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON